Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, todos bem? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui, mais uma vez, unidos com o Eduardo do Brasil, Brahim Bittar e hoje, Omar Farah Freire. Tudo bem? Um tema bastante interessante, que é a diferença da pós-graduação no Brasil em Direito e a pós-graduação em Direito, especificamente nos Estados Unidos. A diferença de metodologia, de interciências que são explicadas de formas, não sei se diferentes, não sei qual, e eu vi o Omar nisso hoje. E quero lhes convidar para participar desse debate. Tudo bem, Omar? Como é que as coisas estão? Tudo bem, Jean? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Omar, eu gostaria de fazer uma ponderação. Você que concluiu recentemente o LLM em Miami, eu queria que você e você também que começou esse curso pouco tempo depois de concluir o mestrado na USP, em Direito Tributário. A diferença de metodologia entre esses dois grupos, essas duas instituições, muito distinta? Como é que funciona o sistema tributário brasileiro em relação ao americano? O que muda de diferença? Se é tão constitucionalizado quanto o nosso ou não é? Se as premissas são diferentes? Se o estudo da jurisprudência é distinto? O quão relevante são o Supremo Corpo das Cortes Regionais? O que você pode me aclarar? Só um parêntese. A pergunta do Jean Cimei é um podcast. Ela foi tão longa que eu não sei por onde começa. Eu não lembro nem qual foi a primeira pergunta nessa. Ele quer saber qual é a diferença de metodologia entre fazer o mestrado aqui, fazer o mestrado na USP, fazer o mestrado no Brasil e fazer uma titulação nos Estados Unidos, no teu caso em Miami. Gente, tu criticaste agora o Jean e tu fizesse umas seis perguntas. Uma, a diferença. Não tá. Vamos começar do básico? Diferença de mestrado para LLM. Pode ser assim? Pode. Tá ótimo. Muito obrigado. Redutor de conteúdo e de publicidade. Eu não sei se ajudou muito, Brian, porque a diferença não é tão clara assim. Porque se a gente pegar o que significa o LLM, ele em latim é legum magista, em inglês ele significa mestre of law. Então se a gente traduzir... Um troglodita mesmo, né? Se a gente traduzir literalmente, significa um mestre em direito. O lego não é aquele bonequinho da lego, o lego... Não, é legum. Legum, perfeito. É mais chique. Tá bom. Exatamente. Explicado. Então, em tese, trazendo literalmente, seria como que títulos semelhantes aqui no Brasil. Como diria Jean Cimete, é um bimestre, é isso? Cara, tu roubar essa piada não ficou legal. Não ficou legal, mas eu tinha que roubar essa piada dele, cara. Essas piadas foram... Tem que ter o time. Tem que ser original. Tem que ser original. Mas é bom, porque ficaram alguns segundos de silêncio e a gente bota o grilo aqui. Omar, em termos de... Eu vou fazer uma pergunta que é mais interessante, que são os students depois. A minha pergunta é a seguinte. Em termos de ensino, qual é a diferença? Eu acho que a metodologia, ela é diferente, pelo menos, na experiência que eu tive e na universidade que eu frequentei. Ainda estou frequentando, na verdade. Estou na reta final da Universidade de Miami. Quando eu fiz o mestrado, na USP, a metodologia, ela seguia normalmente o mesmo padrão. Eram seminários apresentados pelos estudantes, seguidos de discussões com o professor, resposta a perguntas que os próprios alunos tinham elaborado para estimular o debate. E aí tinha uma variação ou outra, conforme o professor que tinha as suas peculiaridades. Lá é diferente. Lá ainda, pelo menos na Universidade de Miami, segue muito aquele modelo mais tradicional de uma aula expositiva por parte do professor, seguido de solução de problemas que estavam presentes no material didático, que foi passado, seja no livro, seja problemas que o próprio professor elabora, passa antecipadamente para os alunos resolverem em casa e depois se discute em sala de aula. Então, a gente tem uma diferença bem marcante ainda nesses dois modelos. Eu tenho uma outra pergunta que eu... E os alunos e dos colegas de classe? Como é? Além da experiência de pessoas estrangeiras, etc. Mas o aluno em si, como é que é? Diferente do aluno brasileiro, que na sua maioria na USP e FGV, enfim, qualquer faculdade, quase 100% é nacional, é brasileiro. Qual é a diferença do perfil do aluno que você sentiu? Eu acho que o que muda muito no perfil é que na minha turma nem todo mundo é advogado. Lá no ULM da Universidade de Miami. Tem gente que é formada em contabilidade, tem gente que ainda não começou a trabalhar, tem gente que já começou a trabalhar como advogado, tem gente que ainda vai fazer o exame da ordem, digamos assim, que lá é por estado, não é um exame nacional. E na experiência que eu tive do mestrado no Brasil é que praticamente todo mundo já era advogado, já tinha algum nível de atuação profissional, de experiência profissional. E geralmente eram pessoas com mais, talvez, maturidade na profissão. Isso contribuiu bastante com as discussões no mestrado daqui. Perfeito. Agora, assim, do ponto de vista da construção do conhecimento, eu posso falar pela minha experiência. Pelo menos o mestrado aqui na Universidade Federal, ele é um mestrado com um perfil, um viés muito acadêmico. Ele é muito pouco pensado do ponto de vista pragmático, prático, pensando na resolução de problemas, ou mesmo do ponto de vista de um problema concreto para gerar indutivamente algumas diretrizes normativas. Ele é pensado muito mais academicamente, em tese. O que, pelo menos do que eu conheço também, por exemplo, no LLM brasileiro que eu conheço, que é o do IBMEC, ele já é o contrário, é o oposto. Pensando o caso concreto, pensando o problema, pensando a situação da vida real. A problemática, né, Brim? Eu não gosto muito dessa palavra, mas... A solucionática, podia ser. A solucionática. Pensando o caso da vida real para também ter essa conclusão a partir do ponto de vista do caso concreto. Lá, o LLM dos Estados Unidos, da Universidade de Miami, segue algum desses dois modelos, é híbrido? Olha, no mestrado que eu fiz no Brasil, praticamente todas as matérias que eu cursei, elas seguiam esse modelo um pouco mais voltado para a prática mesmo, para questões mais concretas. Mas eu concordo contigo sobre como que é o pensado modelo do mestrado no Brasil. Lá, o modelo, ele se parece muito mais com o que eu vi na especialização que eu fiz em direito tributário na FGV São Paulo, em que a gente trabalhava muito mais com questões concretas mesmo. E lá tem também a vantagem de que se dá muito mais valor para a análise dos casos paradigmáticos. Apesar de a gente ter, no Brasil, evoluído muito no respeito a precedentes, na construção de precedentes, a gente está falando de um país que trabalha há séculos com isso. E a análise de casos lá é muito mais profunda. Desde a análise dos fatos que vão influenciar na aplicabilidade para casos futuros daquela decisão. E isso faz com que a discussão em torno de problemas plásticos lá seja realmente mais intensa. Isso era muito interessante. Até para facilitar a fixação para o aluno na matéria que está sendo discutida. Ela fica menos abstrata. Principalmente quando a gente lida com tributação. Muitas vezes a legislação, ela, mesmo para nós que somos operadores do direito, ela é complicada de entender. E isso aqui, quando a gente lida com situações concretas que se encaixaram naquela regra, enfim, fica muito mais fácil da gente compreender. Desculpa, tenta te cortar. Mas até que eu percebi como o NLM é formado, tinha alunos de várias áreas, não só da área jurídica, não só advogados, eu creio que a contabilidade, o conhecimento de finanças, a contabilidade passa a ser mais importante lá. Aqui é dada a importância no Brasil, que é muito importante, mas lá é condição sine qua non. Eu acho que um tributarista ter o conhecimento mais multidisciplinar, pelo que está me falando. Eu acho que é condição sine qua non, sinceramente, no Brasil também. Aqui também, no Brasil. Aqui também é muito importante. Nossas academias do Brasil, até onde? A academia PUC, USP, posso ter equivocado, o foco é eminentemente na teoria do direito e na parte tributária técnica. Eles não focam tanto na parte contábil, nos custos. Exatamente, acho que é uma questão de perfil da instituição e do modelo de curso que eles propõem. Agora, entrando um pouco... Mas, claro, eu quero chegar a um ponto. Seus olhos brilharam para mim, Diego. Eu quero chegar a um ponto. Pensando numa profissionalização para o exercício das suas atividades no Brasil, por que fazer uma pós, um mestrado no exterior? O que isso agrega para a tua prática local? Isso foi algo que eu pensei bastante antes de tomar a decisão. E eu acho que é importante porque para nós que queremos trabalhar com planejamento tributário, especialmente planejamento tributário internacional, o Brasil deu passos significativos no final do ano passado para impactar a tributação de investimentos transfronteriços. e, aliás, esse é o nome do LLM que eu estou fazendo. Tributação de investimentos transfronteriços em tradução livre do Omata. Ok. E entender, nem que seja um pouco de como funciona a tributação americana, tanto do estrangeiro que investe nos Estados Unidos como do residente americano que investe no exterior, é muito importante para a gente saber como a gente deve estruturar o negócio no Brasil considerando como vai ser feita a tributação também pelo outro país. Até porque o que a gente observa, não sei se é claro para todo mundo, provavelmente não, mas... Com certeza não. Se tu tens dúvida, se um tributarista tem dúvida, com certeza não é claro para ninguém. O brasileiro que resolve mudar a vida dele para os Estados Unidos, mas mantém ainda o negócio dele no Brasil, e isso não é uma coisa necessariamente rara, ele vai se sujeitar à regra de tributação a mesma regra de tributação que os Estados Unidos aplicam para os americanos que investem no exterior. A pessoa jurídica dele no Brasil vai ser vista como uma entidade controlada por um americano, por um residente americano. Então, é importante, até na fase de orientação, pré-imigratória, para que o brasileiro saiba quais são as consequências que ele vai ter. Os efeitos fiscais, né? Os efeitos fiscais, consequências tributárias, no momento que ele se mudar, que ele mudar de país. Então, na verdade, o teu estudo fora do Brasil, na verdade, ele veio complementar um braço do direito tributário que tu atua, que é tu especializar em planejamento internacional, para a gente poder, aqui no Fonseca Brasil, atender nossos clientes de forma, não só aqui, as estruturas societárias com impactos fiscais, mas também as estruturas de clientes e empresas que atuam fora, ou por incontroladas, ou por investidas, e vice-versa, especialmente do direito norte-americano. Entrando no direito norte-americano, eu sei que tem um conhecedor, fala um pouquinho, eu sei que o tema aqui é muito leve e tal, mas sobre as corporates americanas, outros tipos de empresas, a questão da transparência lá, das informações com alguns tipos de empresas lá de tipo societário, tem que ter um nível de transparência menor, outros tem que ter um tipo de transparência exigida por lei muito maior. Acho que isso é interessante para aquela pessoa que está ouvindo ou vendo a gente no futuro, infelizmente olhando para o Giano, vai ter uma boa visão, mas assim, que tem uma noção básica de como é que pode funcionar esse diálogo aí entre empresas fora, empresas aqui, etc. Só antes de responder a tua pergunta, uma das coisas que me fez escolher a Universidade de Miami é que o LLM deles, eles têm área de concentração tanto para quem quer focar na parte empresarial, das corporations, principalmente, quanto de quem quer focar na tributação de indivíduos, porque o foco e o cuidado tem que ter para uma coisa e para outra são diferentes. Então, como eles têm as duas áreas de concentração, isso foi um dos critérios que me ajudaram a escolher o de lá. E isso que tu mencionaste, são tipos diferentes de entidade através da qual a pessoa pode desenvolver um negócio. e um dos pontos mais importantes que eu acho do LLM é entender como que funcionam as diferentes entidades, porque eles têm as corporations, que para a gente é mais fácil de entender porque é como se fosse uma pessoa jurídica comum, que a gente está habituado a uma entidade que existe para o direito civil, direito empresarial, societário, para todas as áreas do direito, inclusive é respeitada para o direito tributário. Só que ao lado delas a gente tem entidades que são fiscalmente transparentes. Aí a gente tem partnerships, tem os próprios trusts, tem o sole proprietorship. Dora esse teu inglês, hein? E causou sentimentos mais primitivos. Que são como se fosse que seria a pessoa desenvolvendo atividade só por conta própria, sem mais ninguém. E são entidades que elas são reconhecidas por todas as outras áreas do direito, mas não para o direito tributário. Não é que o direito tributário ignore que elas existem, mas é que a tributação ela passa direto para a pessoa que está desenvolvendo aquela atividade. Por isso que ela é fiscalmente transparente. Ou seja, ela tem a personalidade jurídica, mas em termos tributários vai direto na pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, como a nossa, só que... Para efeitos de tributação... Para efeitos de tributários, ela é desconsiderada. Em quase todas as situações. A mais complexa delas e também a mais comum de todas é a partnership. Ela é um híbrido, na verdade. Tem situações em que a legislação tributária desconsidera, tem situações em que ela não desconsidera e uma das matérias mais importantes é a tributação dessas entidades. Perfeito. O Mal, eu tenho mais uma pergunta para te falar. Eu sei que o tempo é muito curto hoje. A gente até chamou a atenção aqui, mas a gente pode avançar. É o seguinte, o que tu achou das offshore agora serem tributadas, eventualmente tributáveis? Antigamente, tu tinha que distribuir dividendos em uma offshore para ser tributada aqui no Brasil. Eu estou falando em uma offshore controlada por um brasileiro que... Residente no país. Residente no país. Porque também se não for residente não está sujeito a essa regra nova. Perfeito. Residente no Brasil e que tem uma offshore em Delaware, por exemplo. Como é que ficou? Como vai ficar a questão da tributação nesse ponto específico que eu acho que toca vários clientes, várias pessoas? É super importante. Eu queria te ouvir um pouco. Já ficou, né? Porque ela já está valendo a partir desse ano. O que mudou agora é que o brasileiro na declaração de ajuste anual que a gente tem que preencher todos os anos em relação ao ano anterior vai ter que declarar os rendimentos que ele teve ao longo do ano inteiro. Então, por exemplo, a gente vai pegar 2024 todos os rendimentos de aplicações financeiras no exterior que o brasileiro teve ao longo desse ano ele vai declarar na declaração de 2025. E aí o que a lei fez foi aproximar muito a situação do brasileiro que tem aplicação no exterior com offshore e sem offshore porque as duas vão estar sujeitas a uma regra muito semelhante. Você vai apurar tudo o que teve durante o ano e declarar no ano seguinte. Quem tem offshore vai pegar um balanço no dia 31 de dezembro e declarar no ano seguinte o resultado que ela teve seja de perda seja de ganho. Perfeito. Jéssime, temos que fazer um podcast só sobre planchamento tributário e casos reais que nós estamos atuando, fazendo. Eu acho que é bem interessante para o nosso ouvinte, nosso telespectador, mas o tempo está corrido, a bola está contigo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e acho que até a questão do Trust a gente até vai desenvolver isso também nesse podcast que a gente já atuou profissionalmente numa situação no escritório e acho que depois a gente vai comentar isso especificamente. Mas agradeço a presença. Omar, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, pelas ponderações. Obrigado, Brahim, obrigado, Eduardo, obrigado você que nos acompanha até esse presente momento. se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos ou inclusive sugestões de temas que a gente pode abordar, passe o e-mail para contato arrobafonsecabrasil.com.br Um grande abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.